Música Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas e males, desertos e mares Que atravessam e levam pra perto de Ti Minhas orações não são vitórias, Senhor meu Deus E não vão me impedir de caminhar Seguir antes de mim, vão se abrir o mar Deus vai me fazer andar sobre as alas Tô tendo em fé Minha vida se revestirá do teu poder Tô tendo em fé Com ousadia não podemos sorrir lá Lutar e vencer Vou cantar e glorer A cada dia vou me derrubando em fé Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas e males, desertos e mares Cada vez que me levam pra perto de Ti Minhas orações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Seguir antes de mim, vão se abrir o mar Deus vai me fazer andar sobre as alas Tô tendo em fé Tô tendo em fé Minha vida se revestirá do teu poder Tô tendo em fé Outro dia vou comendo sobrenatural Vou lutar e vencer Vou cantar e correr A cada dia vou viver Rompendo em fé A cada dia vou viver Rompendo em fé Rompendo em fé Rompendo em fé